E aí galera, beleza? Eu sou o Peter, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Galera, passando aqui no começo do vídeo, só pra pedir pra vocês se inscrever no canal. Tamo rumo aí a 200 mil inscritos. Sei que falta muito ainda, mas com a colaboração de todos vocês a gente chega lá. Então quem puder tá se inscrevendo aí, eu ia ficar muito grato. E é nóis. Passada, vai pulando, olha o Pio, deu mole, conseguiu botar o gel. E olha lá, vai botando o gel, o Pio vai ter que rilar um kitzão. Vai ter que rilar, consegue rilar o kit, agora vai ter que sair o Vral, entra no gel do Pio. Ficou complicado, é peito pra lá, peito pra cá, é o Vralzinho. A situação da morte da Bezerra. Passa pro ladinho, passa pro outro, enquanto o menino Vralzinho fica só rodeando a situação, tentando fechar o cerco. Aqui. Mas bora, hein. Menino Vralzinho agora dando aquela recuada. Tudo certo, ninguém além de se atingindo. Olha ali o menino, vamos ver no que é que vai dar, hein. Quero só ver. Vralzinho ali, ó, observando o Pio. Pio usado, é só se segurando nas pontas. Observando por aqui, Vralzinho também jogando gelito. Gelo pra cima, vai pra um lado, foi de bocão o menino Pio usado. Misericórdia, consegue levar... KB, 30 mil KB, que é a BPS, misericórdia. Misericórdia, tem a HG, ainda tá no tempo do... Como é que é, aquele discado. Vamos que vamos, vamos que vamos que o Pio usado agora já tá com sua baobal. Pronto pra tá exterminando o menino Vralzinho. Enquanto isso ali, a trocação tá rolando muito. Tô capa, meus amigos. Tão ali na estratégia, pronto pra mandar bala. O menino Pio usado tentando pular. Vralzinho também faz o zigue-zague, vai pra um lado, vai pro outro. Um minutinho aí, ó, pra safe, tá fechando. Já tomou um bocado de bala ali o menino Vralzinho, hein. Já tomou bala, vai dar aquela recuada pra tentar aí segurar as pontas. E é isso, já tá dando aquela recuada, consegue aí mais da metade da vida. O Pio usado tá lá embaixo, vai dar tempo do Vralzinho rilar. E eu quero só ver quem que vai sair na vantagem. 2x1 ali pro menino Vralzinho, que pode tá abrindo vantagem em cima do Pio usado. Ou o Pio usado pode tá igualando tudo. Último round, última partida e olha aí. Foi de bocão o menino Pio usado, acabou tomando capa e é com você, TH. E meu microfone tava mutado, meu mano, TT. Tava mutado, olha só, o Vral indo pra cima do Pio, o Pio voltando, o Vral atrás do gel. E olha só, hein, o que teremos nesse round. Olha o Vral indo pra cima do Pio, consegue o Pio usado, dá um capaço. E olha lá, o Vral vai pra cima do Pio. Tão se respeitando muito, 4x2 o placar, já viu o Pio ali, vai o Vral. E fica esperando, né, TT, os dois se esperando demais. E olha só, hein, faz o gel, VRzinho, taca o gel, vai tacando mais um gelzinho. Tem que ir pra cima o VR. Tá se deixando levar muito, olha só, foi pra cima agora. Tu deu capa no Pio, o Pio consegue dar 2, tirão de Blu Blu. Que seja o match point do menino Vralzi. Tudo pode acontecer, a trocação é garantida. Olha aqui o Pio usado, só observando aqui pelo gelinho, tentando pegar aquela cobertura pela direita. Manda ali, aquela abertura, enquanto o Vralzi tá indo pra cima igual psicopata. Viu ali, não achou o menino Pio usado, tá observando de um lado. Quero só ver quem que leva melhor o Pio usado, foi pro aberto, perdeu os dentes, mete point pro menino Vralzinho. Trocação é muito tiro rolando solto, muito tiro rolando solto. Aqui, meus amigos, aqui não tem choro nem vela. O menino Vralzinho pode tá levando os 1.500 dólares pra casa. Mas tem a pedreira, tem o Pio usado, um aniquilador, um avassalador. E eu quero ver, quero só ver. Pio usado ali, ó, dando aquele tirozinho tranquilo, só pra assustar o menino Vral. E é isso, meus amigos, quem será que vai levar a melhor, hein? O Pio usado já tá acompanhando e mandou capão, hein? Mandou capão pra cima do Vralzinho que tá agora virando passageiro da agonia. Vai ter que dar aquela recuada, vai ter que dar aquela rilada na vida. E a safe vai fechar 40 segundos. Não tem isso, o gás vai encostar, o Vralzinho pode tá passando malzucado. O Pio usado pode tá passando malzucado. Quero só ver. Vamos que vamos, porque a situação aqui vai ficar complicada. Não tamo falando de 1.50 não. Tamo falando de 1.500 dólares. E quem será que vai levar a melhor? Vamos observar porque o gás tá encostando. O Pio usado ali, ó, tentando trancar tudo pra tá no match point. Vai ser tudo definido agora no final. O Vralzinho agora pegando aquela cobertura. Sempre vai encostar de um lado, o Pio usado tranca gelo na cara do Vralzinho. Tá trancando. Ih, o gás encostou. Não vai dar pro Vralzinho. Vai dar Pio usada. E é match point. Tudo vai ficar definido nesse confronto. Tudo definido por aqui, meus amigos. E é, hein? É agora. É a hora. Deixem suas torcidas. Valem pra quem vocês estão torcendo até porque pode tá levando aí o título de campeão de 1x1 no Raul e Cláudia. É com você, THG. E olha só. Pio usado já vai para aquele gelo. Tão se respeitando. Ninguém quer perder. Eu acho que essa partida fica pros últimos segundos, Tete. Vamos ver então, hein? Vamos ver então porque tudo pode ser definido por aqui. É muita trocação. É muito tiro rolando. Vamos ver quem que vai levar melhor. Vamos ver quem vai ser o grande campeão mobile do Raul e Cláudia aqui na NibuTV. O menino Vralzinho só observando. Já dá aquela trancada ali. Fica meio nervoso. Vai dar aquele pulinho do gato pela escadaria. Enquanto o Pio usado tá com sua baubal. O Pio usado tá com sua baubal. O MP40 tá cantando. Já subiu o capão. Tá na vontade o Vralzinho. Vai subir mais capa. Aniquila o Pio usado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.